Música Vamos fazer então o espaguete arrabiata. Para fazer esse espaguete arrabiata nós vamos precisar de 125 gramas de espaguete, uma colher de sopa de sal, 30 ml de azeite, 100 gramas de bacon, meia pimenta dedo de moça fatiada, 50 gramas de tomatinho cortado em 4, um dente de alho e um maço de salsinha. E no fim, lógico, um bom parmesão ralado. Bom, nossa massa já está pronta. Vamos lá fritar o bacon. Enquanto o bacon frita, vou mostrar aqui para vocês como eu cortei o tomatinho. Peguei o tomate, pequenininho, bem madurinho, e cortei ao meio e depois ao meio novamente. Dessa forma. Agora nós vamos também fatiar o alho finamente. E picar a nossa salsinha. Não precisa ser tão batida, tá? Arrabiata. Pode ser mais grosseiramente assim. Olha aí. O bacon é só para dar uma passada, não é para ficar crocante demais. É para parecer a carne macia do bacon. Para ajudar ele a cozinhar na gordura, a gente já coloca o azeite. Bom, o ponto do bacon é esse aí, não é para torrar demais. Ele tem que ficar macio e não crocante. Já perdeu bastante gordura. Agora a gente coloca rapidamente o alho. A pimenta. Dá uma passada rápida também. Só para passar os sabores do alho e da pimenta para a gordura. Não pode torrar nem a pimenta nem o alho para não ficar forte demais. Aí já vem o tomatinho. Também mexe rapidamente. Deu uma boa esquentada. A salsa. E a massa. E a massa. Aqui agora é só o tempo suficiente de esquentar a massa. Está pronto. Olha, tomate murchando. O bacon no ponto exato. Para o prato. Puxa mais a massa primeiro. E depois vem despejando os outros ingredientes por cima. Só falta aqui agora. Parmesão. Está aí o nosso espaguete. Arrabiado. 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 Arrabiado.